Olá pessoal, a todos vocês que acompanham o nosso canal pelo Youtube Você que é novo, vai deixando seu like Vai se inscrevendo no nosso canal Para nos ajudar no desenvolvimento Hoje eu vou fazer um vídeo muito bacana Fica com a gente até o final do vídeo Pois é pessoal, viu? Aqui é o berço aqui O berço do meu príncipe, Isaías Quero agradecer a Deus por tudo que Deus tem preparado na minha vida Preparado na minha família, graças a Deus Esse berço aqui foi a Maria que doou pra gente Essa situação Um estado muito bom, bem conservado E hoje eu vou montar aqui Mostrar pra vocês Vou utilizar aqui uma chave Chave estrela Alguns parafusos Parafusos aqui Vou utilizar a montar aqui Começa a montar aqui pessoal, não tem negócio não Aqui Esse rei Montar aqui Tem que ir Pra chegada do Abençoado Estou muito feliz Deus tem preparado As coisas na minha vida Deus sabe todas as coisas Tem o melhor pra todos nós Deus é fiel Sobre todas as coisas Só ele que Não dá força pra não lutar A gente vencer as batalhas da vida E já Montar esse berço ligeiro aqui O menino já Dia 18 Deus quiser Nasce já Em nome de Jesus Dia 18 28 de dezembro Tocar a voz meio rouca pessoal Mas porque eu estou meio gripado Estou gripado também um pouco Tomando todos os Os cuidados também Né Usar máscara sempre Alguém gel Graças a Deus Por tudo que Deus tem preparado Também Na minha vida Pois é pessoal Bora aqui Não tem negócio não Comigo Não tem negócio Tem que montar aqui Bem direitinho Apesar de eu não ser um montador Tão profissional Mas Me dêem uma nota De 1 a 10 Pode comentar aí embaixo Uma nota De 1 a 10 Qual nota vocês me dão aí Montagem aí Show de bola Beijo Show de bola Bora meu compadre Jesus Lima Rapaz Olha Tá aqui meu compadre O compadre Jesus Lima Aí da TV Jesus Lima Que é o nosso parceiro Você não deu Não deu força aí Não deu Incentivo Pra gente Tá fazendo vídeo aí Pra vocês pessoal Essa câmera Que tá filmando aí É a Canon Canon SX50 Foi a câmera Que o compadre Jesus Lima Me deu Gratidão Tamo junto Pois é pessoal Viu Tô quase finalizando aqui Preparando Faltando poucas coisas Tem negócio não Aqui eu vou deixar já no jeito Já vou deixar já No jeito Pro homem Menino Durmear aqui Tem negócio não Deixa no jeito Ó Graças a Deus Montado pessoal Viu Pode vir meu câmera Vem meu câmera Mostra aí De 1 a 10 Aí ó Deixa nos comentários Com a nota Vocês me dão aí De 1 a 10 Tamo junto Viu Obrigado a vocês Por ter ficado Ficado com a gente Até o final do vídeo E muito obrigado Se você gostou do vídeo Deixa o like Compartilha o vídeo Se inscreva no nosso canal Valeu Tamo junto E aí E aí